As vértebras limites são as vértebras que têm uma maior inclinação, ou seja, uma maior latroflexão em relação às suas subjacentes. E aí, o que a gente tem que ver é a situação de medir uma angulação dessa inclinação. É importante medir, porque de repente a vértebra superior é mais importante, que é uma inclinação mais importante, então você vai procurar situações que são mais superiores, transmissões de tensões mais superiores, ou a vértebra limite inferior é que é a mais importante, então você vai buscar uma situação de uma repercussão ali naquela região e dali para baixo. Então, é uma forma que você tem de já tratar esse limítrofe da curva. A vértebra pical, ela tem várias características. A mais comum e a mais frequente é que é a vértebra mais rodada. E a torção dessa vértebra pical, na verdade não é só uma rotação, é uma torção no espaço, pensa sempre nisso, é uma torção no espaço, então é uma maneira de tentar buscar o equilíbrio. Então, é por isso que a escoliose é antigravitária, porque ela faz a sua torção e a vértebra gira para cima. E aí você, o olhar da vértebra vai para cima, então ela é antigravitária. O outro fator é que um dos bordos tem que ser mais próximo da horizontal. E o terceiro fator é que a vértebra pical é a mais afastada da corda. Então, se você imagina um arco com a sua curva e uma corda que liga uma extremidade à outra, então é esse eixo que você tem que considerar e verificar qual a vértebra que está mais distante desse eixo. Ou seja, qual é a que tem a flecha maior. Onde é que você bota a flecha? No meio do arco. Só que na escoliose, nem sempre é a vértebra central. Então, pode ser um pouco mais para cima, pode ser no meio, pode ser um pouco mais para baixo. Isso aí vai depender da escoliose. Então, você tem que verificar a medição de rotação. E aí bota só a medição da rotação da vértebra pical. E da vértebra limite, você vai botar só a medição da inclinação.